E um jovem de 28 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de ontem, na rodovia MG 050, entre as cidades de Divinópolis e Itaúna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. De acordo com a informação da equipe do SAMU, médicos que passavam pela rodovia prestaram atendimento ao jovem de 28 anos, que estava em parada cardiorrespiratória. Ele não reagiu aos estímulos e morreu no local. Bem, a equipe também avaliou outros dois jovens que estavam no carro, um de 22 anos e outro sem idade identificada. Eles estavam inconscientes e estáveis. O jovem de 22 anos se fechava de dores pelo corpo. Foi imobilizado e encaminhado para unidade de pronto atendimento. As causas do acidente não foram divulgadas.